Bom dia, Mário! Bom dia, Renata! Bom dia, ouvintes da Radicidade! Tudo bem com vocês? Eu sou o Rafael e seja bem-vindo à nossa coluna semanal Passa no RH. Então, semana passada a gente falou sobre folga de quem iria trabalhar no primeiro turno da eleição, correto? Esse ano também, além da eleição, é ano de Copa do Mundo, é ano de trocar aquela TV, comprar aquela TV nova, gigante, de pintar a rua da casa, enfeitar a varanda, não é? E aposto que vocês já estão também se programando para fazer aquele churrasquinho, tomar aquela cervejinha e se perguntando, será que a empresa vai me dar folga? Será que eu vou sair mais cedo? Então, é isso que eu vou falar hoje com vocês. A resposta é, lamento! Mas a legislação brasileira não prevê nenhuma coisa falando que a empresa tem obrigatoriedade de liberal colaborador. para assistir o jogo do Brasil. Não consta nada isso na legislação. Mas, empresas, para todo mundo ficar feliz, para você não tomar prejuízo na sua produção e nem o colaborador tomar prejuízo na questão de desconto. Por quê? Se o colaborador se ausentar ou voltar na hora do jogo, pode, a empresa pode descontar no seu pagamento. Então, para isso, a legislação brasileira tem uma coisa chamada, que quase ninguém sabe, mentira, todo mundo sabe, que é o banco de horas. Exatamente. A empresa pode instalar aí o banco de horas. Para quê? Para os colaboradores já começarem a pagar essas horas. Exatamente. Vocês podem começar a pagar, mandar pedir seus colaboradores a começarem a pagar a hora. Ou seja, começa a fazer um pouquinho de hora aí, essa até mais tarde. Para quando, na época da Copa do Mundo, você já está com o banco lá, filé, que não vai ter desconto nem para a empresa e nem para o colaborador. Desconto eu falo em redução de produção, né? Então, para ajudar vocês, eu já marquei aqui, me programei para saber, para falar para vocês quais são os dias que terão jogos da seleção. É claro que você vai saber muito mais aqui na Rádio Cidade, com o Mário Flávio, com o Eri, enfim, com a galera do esporte da Rádio Cidade. Mas, se prepara que no dia 4 do 11, 4 de novembro, às 16 horas, seu primeiro jogo. Então, já se programei que 4 horas da tarde, no dia 4, terá o primeiro. O segundo jogo será no dia 28 de novembro, 1 hora da tarde. Olha aí, que horário. E o terceiro jogo da seleção será no dia 2 de dezembro. Vai dar uma sexta-feira, 4 horas da tarde. Dá tempo de ir, ó, você trabalhar até meio-dia, vir para a praia e fechar o jogo na praia, não dá? Então, empresas, programei aí, faça seus bancos de horas, já se preparei para a Copa do Mundo para não ter problema lá no futuro, tá bom? Eu vou ficando por aqui, um grande abraço para vocês. Mário, Renata, até semana que vem. Tchau, fui! Ah, Mário, libera a turma aí da Rádio Cidade para assistir o jogo, viu?